Estás a sentar O tronco Sempre reinando Soberano Anjos cantando Homens louvando Deus reunido Com seu povo Alfa Ômega Cristo Filho Alfa 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 Senhor Jesus Filho Filho I Filho Filho This Ansioso pensava o teu corpo O grande dia em que tu virás Então subiremos Contigo estaremos Te exaltaremos Para sempre Maranata Cristo Filho Mestre Ó bem Ó bem Ó bem Senhor Jesus Ó Ó Ó Ó Ó Cristo Filho Ó Vem Ó Vem Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Jesus